Edu, foi pro ar recentemente o B2B Stack. Cara, eu queria que você falasse um pouco dessa ferramenta que vai ajudar a comunidade de vendas, a comunidade de vendas, de marketing, até mesmo de outros stacks aí, a tomar decisões melhores. A gente sabe que a galera compra muito mal a tecnologia, então eu queria que você explicasse um pouco pra galera do canal o que é o B2B Stack, como é que ele vai ajudar ele e fizesse aí o teu convite pra galera conhecer. Claro. Primeiro, Thiago, obrigado pelo espaço aqui, foi muito legal a gente ter feito essa série. Se você não viu, dá uma olhada, a gente traz um monte de conteúdo aqui sobre como melhor decidir o seu growth stack. Toda sexta é um novo. Então tem sido muito legal compartilhar esse conteúdo, deixe seus comentários, participe. B2B Stack, qual que é o nosso propósito? Hoje em dia a gente sabe que existem várias ferramentas, a gente falou de várias, né, pra marketing, vendas, pré-vendas. Em geral, ferramentas pra vários setores da sua empresa, não só vendas, o B2B Stack abrange tudo isso. É uma plataforma aberta e gratuita com reviews, com avaliações de software que você pode analisar antes de tomar uma decisão de compras. Então, vou dar um exemplo, ah, eu quero comprar o meu próximo CRM, ou eu quero comprar o meu primeiro CRM, eu não faço nem ideia de que tipo de ferramenta que eu posso comprar. Chego lá no B2B Stack, ele me mostra todas as principais, as mais populares, as com mais reviews, e é totalmente aberto, né, então de pessoas comuns como a gente, que já usaram, que estão lá no dia a dia, como que o software ajudou, o que poderia melhorar, e assim as pessoas podem tomar uma decisão mais rápida. É basicamente isso. Bacana. E, cara, custa alguma coisa? Como é que eu participo? Como é que eu dou o meu review? Você só tem que ter uma conta no LinkedIn, né, a gente parte do pressuposto que todo profissional, hoje no mundo B2B, tem, tá aí participando do LinkedIn, por mais que você não seja um participante ativo, mas que você tem uma conta, se você não tem, é muito fácil criar, cria uma conta no LinkedIn, faz o sign up lá no B2B Stack e navega à vontade, contribui com uma review se puder, agradeço, e a comunidade B2B Stack agradece principalmente, mas é simples assim. Bacana. Cara, tá em dúvida, precisa de ajuda, Edu tá aqui pra te ajudar, vai lá no B2B Stack, tem algum review que você não achou, cara, manda mensagem pra gente, manda mensagem pro Edu, comenta aqui embaixo desse vídeo que a gente vai dar um jeito de te ajudar. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço.